Esse mineral é tão importante, mas tão importante, que nós podemos considerar ele quase que um mineral mágico. Nosso corpo precisa muito de magnésio e a nossa alimentação é muito pobre nesse mineral. Pegue um papel, pegue uma caneta e anotem esses benefícios que eu vou colocar aqui. Porque a partir de hoje, vocês vão utilizar o magnésio na rotina das suas vidas. Magnésio é importante para o funcionamento do nosso corpo. 60% do magnésio do nosso corpo está nos ossos. 60%. Então o magnésio é muito mais importante para os ossos do que o cálcio. Então quando você vai tomar um suplemento à base de cálcio sozinho, isso não serve para nada. Isso é um lixo. Pode jogar fora o suplemento à base de cálcio, carbonato de cálcio. Agora se ele vier junto com o magnésio e com a vitamina D, cálcio, magnésio e vitamina D, o seu corpo já absorve isso aí. O que a gente come é... E aí O que a gente come é...